Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos falando diretamente das finais da Dust League! A conclusão desse campeonato vai ser feita aqui e agora! De um lado, jogando o Dior, que nós temos Richmond! Grande favorito sempre em todos os campeonatos envolvendo a região das Américas! Dificilmente alguém vence esse jogador e quando vence, vence em séries curtas de MD3! Mas como o próprio Trezo perguntou aí no chat, essa série será de melhor de 5! E do outro lado, melhor Undead da região das Américas! Jogando aí pelo Canadá, nós temos Insuperable! E sofreu muito para ganhar do Kiwi Kaki nas partidas da semifinais! Demais, 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 demais! Vai alterar o plano de jogo dele! Ele vai querer jogar de Crypt Lorde! E desse lado teremos Blade Master! Expansão rápida do Crypt Lorde pode dar certo! Se o Blade Master demora e o Blade Master não faz muita punição na expansão do Crypt Lorde, o jogo tende a favorecer os Andettes! As tropas de um jogador estão sob ataque! Mas o chat é o real Nostradamus! Sempre alguém do chat vai acertar! Manda aí! Quanto você acha que vai terminar? Tivemos um follow! Kamex! Muito obrigado pelo follow! Menos de 45 minutos! Eu estou anotando! Porque eu tenho o tempo da minha gravação aqui no YouTube, hein! Tenho o tempo da gravação! Dup! Tu não quer expandir, brother? Vai fazer uma rota diferente! Eu acho que se ele tivesse aberto aqui ele teria vantagem! O Hitman aparentemente não vai contestar! Ele teria uma expansão relativamente fácil! Ele vem justamente para um campo que sofre! Ahhhh! Agora que eu vi! Vocês viram? Vocês viram o chat? Ele deu um misclick? Ele deu um misclick e começou com impale? Foi por isso que ele resolveu fazer esse campo? Ele foi de impale! Não confi pits! Ousão de explica! Não entrou um minuto! Pode ter sido um misclick dele! Então começou com os bizolinhos Para você fazer o campo rápido! Você precisa dos bisouros! Tá aí, abrindo expansão! Playmaster já ta em uma rota um pouco mais para frente! rapaz mano, quase que o Blade Master vai de base também, velho tipo, eu tô jogando um perigo, ele fez uma rota bem diferente da convencional ele sai level 3 cara, ele vai tá bem ameaçador agora ele fez aqui aqui e aqui pega level 3 sair com muita cura, nossa ele saiu zerado de vida e já tá full vida agora o único propósito do Blade Master é ficar cancelando a mina de ouro ele vai ficar eternamente aqui cancelando a mina de ouro pode matar um acólito de graça matou, agora o propósito dele é atrasar a mina de ouro do oponente movimentação foco pra cima da Arc Burrow travar a produção de exército não conseguiu fazer muita coisa até o momento boa defesa do Hitman conseguiu cancelar a Gold Mine tá indo lá em cima lá em cima também cara, mas aqui eu já já achei um vacilo por parte do Hitman do In-Sub perdão tomou Rex e aí Adenor menos 45 minutos aqui já estamos em 5 minutos e 30 de gravação cara e o Isep acabou de falar no chat ele deu um misclick em Impale ele confirmou ele confirmou no chat que ele deu um misclick porque se ele tivesse começado na Gold Mine já teria aberto expansão já teria Frost Tower estaria muito melhor o jogo tudo por causa de um misclick ele teve que fazer uma rota alternativa o timing tava errado tava complicado e daí ele tentou fazer pressão pra tirar a própria pressão do Blade Master e desistiu 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 talvez ele morresse com o Crypt Lord lembrando eu acho que ele vendeu o teleport quando o Crypt Lord vai fazer a expansão rápida ele vende o teleport na maior parte das vezes então ele não ia conseguir sair da sequência infinita de Rex ele ia perder o herói não ia conseguir expandir tava travado na T1 acabou o jogo segundo mapa jogando o Jean Dead aqui na parte de baixo Hitman saindo o que pode ser novamente o Blade Master aí é uma opção também se não me engano do Ed fazia isso quando ele jogava de Crypt Lord também eu lembro dele ter dado Unsummel algumas vezes teremos Blade Master contra Crypt Lord ele tá com um acólito a mais o Death Knight sai com um acólito a mais normalmente é o acólito do do Scout aproveito pra matar as ovelhinhas pelo mapa porque ele já sai com os esqueletinhos já invoca já faz o campo esse garotão ele pode às vezes expandir também mas ele é o Scout do do começo o campo vai até que horas? não faço ideia isso aqui é a última série terminando essa série acabou o campeonato conferir e esperar o Blade Master primeiro herói as tropas de um jogador estão sob ataque atender o teleporte comprou o bastão a daga e todo o aparecimento vai de volta pro campo da expansão vai querer fazer? não deixa pra revelar a Blade Master cara eu vejo cada vez mais jogadores vindo fazer esse campo como primeira opção troca um item de atributo aí garra de ataque já sai com os gols T2 o Blade Master deu uma verificada viu que aqui não foi feito eu vi o que aqui foi feito você pode marotar fazer essa rotação pra tentar matar alguma Orkboro olha o Blade Master ele usou o Wind Walk fora da visão vai ser a contestação ele vai conseguir pegar pegou XP roubadinha pelo Blade Master vai fazer mais uma eliminação mais um gol eliminado a situação está cruel as tropas de um jogador cruel já para o 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 não. Master fez estrago, pode só... vai querer fazer um tempo inteiro. Ah tá, tem um Grunt aqui embaixo. Eu não tinha visto esse Grunt. Acho que com um Blade Master e dois Grunts dá para fazer de bolsa. Se fosse um Blade Master e um Grunt só, eu já ia achar um pouquinho difícil. Segundo herói chegando, Shadowhunter, juntamente com o Pestiário, fazendo upgrade. Lembrando que esse upgrade foi recentemente buffado, tá? Aumentou em 50% a mais de HP, então o Grunt quando toma esse upgrade ganha, é... aumentou em 5. Então antes era 100, agora é 125 de HP que você ganha. O Max mandando aí. Boa noite, Xará. Salve, salve. Começamos a live já umas 6 horas da tarde. Então até agora. Até agora. Fizemos aí uns gameplay e agora estamos narrando final de campeonato. Dust Ligue ao Vivaço para vocês. Dois itens que podem encaixar bem o Shadowhunter. Normalmente ele vai passar esses dois para ele. Manteve para o Blade Master isso daqui. Head farmando da maneira mais difícil possível, sem Gol ao lado. Cara, por que que ele continua jogando deca-gol, velho? Tô tentando... Tem uma coisa aqui que pode dar ruim, inclusive. Ele pode tomar Rex. Ele não tem teleporte. Ele não tem como fugir. Ele vai tomar sequência infinita de Rex e vai morrer. Olha o Rex. Olha o Rex! Olha o Rex! Dois a zero. Doze minutos de série. Hitman já abriu dois a zero. Ele ia perder o Death Knight. E ia ficar atrás do jogo. FINE! Está sendo... FINE! Agora o mapa vai ser Shadowgrave. Ele morreu do mesmo jeito. Vai ser muito... Ele morreu do mesmo jeito. Vai ser muito... Vai ser muito... Vai ser muito... Muito engraçado? Ah, já não sei, velho. A build deca-gols... Só existe uma pessoa que funciona bem essa build, velho. Essa pessoa é o Happy. Parece que qualquer outra pessoa vai perder uns 2, 3, 4 gols e não vai perder poder de farm, não vai conseguir farmar, não vai conseguir lutar. Fica atrasado na build. O Happy é o cara perfeito porque ele não perde os gols. Gislang até anos! ONG O que é isso aí? Levando um tempinho, só para o desespero de quem fez a aposta que ia ser menos de 30 ou 45 minutos. O que ele pode fazer de diferente para tentar ganhar no primeiro game? Não errar botas, não dar misclick. A ideia de Crypt Lord no primeiro mapa era boa. Era muito boa. Só que um misclick pesou demais para ele. Ele ia estar em timing bom, ia conseguir postergar o jogo, ia conseguir lutar de frente. A maior chance que ele teve durante essa série inteira. Ele queimou. Ele queimou com um misclick. Talvez tentar jogar com outra coisa. Fazer uma build diferente, mas eu acho que mesmo build diferente vai ser ruim para ele. TK Findys. Vai ficar muito atrás. O Blade Master vai farmar de boas. Ventilador aqui. Uma relíquia enviada pelos pais. Lá tem muito ventilador e eles mandaram para cá. Tem um espelho atrás de você? Vai ficar nohus. Bom, vou lá. Pegá 70 vocêman. Vai ficar bem deslizando o quadro com mais Gurego ali. E assim... 3x0. É muito ruim você tentar expandir. Para costumável. Vamos agregá-la vamos agregá-la. 2x0 para Chillman e um Shield Shadow Grave aqui na tela. Aqui é o pior mapa pra você tentar brincar de expansão rápida. É demais. Você provavelmente vai farmar esse campo, vai vir pra cá e rapidinho ele já chega aqui. O que ele pode tentar fazer, velho? Dreadlord First? Eu vi ele jogando de Dreadlord First esses dias. E tentou jogar contra o Danger. Que estava jogando de Dreadlord. Deu certo? Mas ele sofreu. O Danger é um nível bem abaixo do Hitman. Abrindo aí. Blade Master, Goals. Vai começar por aqui, drop a item de atributo. Melhor campo pra ele. Vai tentar buscar. Falei, velho. Falei que ele poderia ir de vampirão. Dreadlord First. Possibilidade de expansão rápida, tá? Por que Dreadlord funciona bem contra a Blade Master? Sleep. Mas ele tem um grande problema. Ele não se cura. Você sai com qualquer outra coisa que não seja Death Knight, você não tem cura. Vai ter que depender de um itemzinho aqui, que é a faquinha. Você pode pegar a aura e ter um pouquinho mais de sustain, mas não é o sustain ideal pra peitar frente a frente o Blade Master. Vamos ver. Expansão rápida. Expansão rápida. Expansão rápida. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Blade Master já fecha o primeiro campo. Tá dando tempo aí do Dreadlord abrir as paradas por aqui. Ele vai começar fazendo a mina de ouro. Depois vai pro Ziggurat. Ziggurat 50 de madeira. O Dreadlord apanhou muito, tá? O Dreadlord tancou o campo. Pegou dois. Vai para... Caron Swarm. Não vai pra aura, não. Era isso que ele precisava ter feito no primeiro mapa, tá? Ele tá atrasado? Ele começou primeiro levantando a mina por um simples motivo. Porque se o Blade Master ver aqui, a mina já vai tá bem adiantada. Eu entendo ele começar com a mina. Se ele imaginar que o Blade Master vai tá fazendo a rota tradicional. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Blade Master farmando. Não sei se ele chegou a ver o Dreadlord. Ele tava com 200 de Gold mesmo depois de fazer a mina, mas ele não tava com madeira. Ziggurat é 50 de madeira. Ele puxou todos os gols que ele tinha. Só tava com 2 ainda. O Ziggurat... Eu acho que ele fez no tempo quase certo ali. Ele tava sem Lumber. Bom, estabeleceu a expansão. O jogo tá ok pra ele. Era o que ele precisava ter feito no primeiro mapa. Chegou o level 3. Provavelmente ele vai Caron Swarm 2. No level 4 ele pode ter Sleep 2 ou Aura. Mas o level 5 ele vai ter muito dano em área. Olha aí, ó. Agora a contestação vai ser um pouquinho mais... Olha como é muito mais suave se ele tivesse aberto aqui já de cara. O primeiro mapa era o que ele deveria ter feito. Agora ele vai ter uma condição um pouquinho melhor de defender. Vamos ver. Os gols já estão por aqui. Red Lord. Já joga tudo o que ele tem pra cima da rapaziada. Bate Scroll. Consegue matar um Acólito. Vai tentar forçar o Surround, mas ele pode fugir com o Windwalk. O jogo mais estável até agora do Insup. Por aqui. Insup. Insup. Ele tá tecando, né? Perdeu um Acólito. Vai conseguir refazer quando a necrópole estiver ativa. Ele vai ficar atrasando com o Blademaster. Tentando roubar. Viu aqui o garotão. Vai atingir, ele tá machucando muito, hein? Beep. Mound. Ataque. Mas ele vai fugir ainda. Vai. Voltei mais Dust. Opa. Ele ainda tava sendo revelado. Um. Fugiu. Enquanto isso, Shadowhunter do outro lado farmando. Como que o Hitman vai jogar? T3. T3. Pode ser que ele jogue com três heróis. Pode ser que ele jogue com Mass Tauren. Não é uma opção pra ele. Tauren Spirit Walker. Pode ser uma possibilidade. Um taurenzão de herói. Estão sob ataque. Cripta! Segunda cripta por aqui. Ele pode ir de Fiends, mas ele tá fazendo upgrades pra aumentar o dano de corpo a corpo. Ele vai Mass igual absoluto? A única... O motivo de eu ver ele fazer isso daqui é ele... Focar em Gol. As tropas de um jogador estão sentadas. Tá levantando três cripta e upgrade pra corpo a corpo. É 100% mais Gol, velho. E daí eu acho que pra ele vai valer a pena puxar a aura. Se ele vai... Ness Gol absoluto. T3. Um upgrade igual Frenzy. Quem sabe ele tenha muito dano. Aqui vai tentar expandir. A gente já tá abrindo o campo. Pega level quatro. Vai de aura. E dois. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos ver se o... Insup vai conseguir fazer uma contestação dessa expansão. E o que ele vai desenvolver a partir de agora. Altar, ele está refazendo. Gárgulas! Ele não vai de Mass igual, não. Ele vai de Gárgulas. Mass Gárgula. Não, não vai ser Mass Tauren, não. Pode ser que o Hitman, inclusive, jogue de Lame. Pode ser que ele jogue de Rider batendo na base, coisa assim. Proposição de visibilidade, mas o Hitman viu. O Hitman viu. Meu rapaz, olha essa noção de jogo. Será que ele vai abrir Dust aqui? Ele botou uma Ward e viu! O que é que o Insup tava? O Insup tava invisível, velho! Wardzinha! Inclusive, ele tinha visto ali, né? Joga Sleep, vai correndo. Corre, 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 corre. Vai ficar essa perseguição. Enquanto o Insup abre expansão. Abre T3, acho. Ele vai T3, não. Ele tá indo mais Gárgula. Vai forçar TP. Vai voltar pra base. Tá com o exército formado. 1-0. 1-0. Vai querer forçar um jogo? Gárgula. Não tá T3, tá? O Edge era um jogador que falava que Dreadlord importava demais ter uma Orb pra ele. Porque se ele faz Surround, bate, tira a Armor e os Goals vão junto, eles comem a unidade que tá com o debuff da Orb. Mais Gárgula. Absoluto. 60.50 vai fazer pressão em cima da expansão e tentar afetar a economia do Hitman. Tá no bom momento. Asso de Bomb. Pra diminuir a armadura. Vai jogando por aqui. Já tem o Raduken do Dreadlord. Vai machucando, machucando, machucando. Do Insup. Tá com o Alquimista aqui atrás. Vai ter que forçar a briga. Já tem mais um Raduken. Foco tá saindo em cima do Alquimista. O Alquimista tá apanhando demais. Ele não consegue sair. Já toma um Sleep por aqui pra ficar de boas. Cadê o resto? Insup. Vai tentando dar Raduken sem parar. Tem Cura. Tem Taurin. Tem Shadowhunter. Tem Blade Master. O Blade Master já tá no level 4. Vai conseguindo lidar contra o exército aéreo do Insup. Por enquanto só vai recuando. Blade Master. Tá só focando em ser um anti-aéreo perfeito para os Hortes. Ele conseguiu matar alguma coisa? Ele não conseguiu matar nada. O Insup perdeu o dele em supply de graça durante essa briga. Tá muito fraco. E agora o foco tá saindo em cima do Alquimista. O Alquimista não consegue achar o melhor posicionamento. Bate um aço de bomba. Não consegue salvar nada. Insup manda GG. Ué, o Blade Kim falou que ia ser antes de 30 minutos. Acertou. O melhor jogo possível. Ele tentou desenvolver um jogo estranho contra a Orc, tá? Estranhíssimo. Talvez se ele fosse para T3. Mesh Goal com Frost Rhyme seria melhor. Mas ele tava muito desesperado porque o Orc já tinha aberto a expansão. Então... Tentou mandar um all-in. E... Já tava muito atrás. O Blade Master... Nossa, velho. O Blade Master limpou com as gárgulas, né? Taurin travou os gols. E aí? O que você faz? Você chora. Aí. Hitman campeão da Dust League. Vamos mostrar aqui como é que fica a premiação de cada um dos jogadores. Resultado... Não muito inesperado, né? Está aqui. Hitman leva em primeiro lugar 160 dólares. Segundo lugar fica Insuperable. 80 dólares. Terceiro e quarto vão ser Fish e... O Kiwikaki. Dois em terceiro e quarto lugares. Tivemos Seisou, Reset, Pato e Duck. Todos tirando aí... O top 8 da competição, né? Teve umas... Umas premiações extras. Teve o Revenge Kill, né? Se alguém perdesse na... A... Upper Bracket. E... Tivesse vingança. Levava 25 dólares. O primeiro jogador que atingisse 100 Supply também ganhava um premiozinho. Perder herói para Crips ganhava... Ganhava... É... Uma premiaçãozinha. Usar Ultimate. Eu não sei quais eram os outros, mas eu imagino que sejam... Atingir level 10, herói level 10, alguma parada assim. Não teve... Alguma coisa além disso. Perder herói e ganhar dinheiro? Só na N.A. Você perde herói e você ganha dinheiro, velho. Era um... Uma... Um desafio oculto, né? Eu achei legal isso daqui, né? Eu achei legal isso daqui, né? É, eles só ficam sabendo depois. Não tem... Não tem... Tipo, nem eu sabia quais eram os desafios. Era só se alguém chegasse a desbloquear. Mas esse foi o resultado. O fato perdeu para o Kiwi Kaki. Mas o Kiwi Kaki deu trabalho absurdo, velho. Absurdo, absurdo, absurdo no campeonato. Seisão vai levar mais que o terceiro e quarto? Pois é. Ele levou 2, né? 50 dólares... Mais 70. É, mas... É... Vai ser 70 ao todo. Levou quase o prêmio de segundo lugar. O fato perdeu aqui. Mas o Kiwi Kaki deu trabalho. Fez 3x2 aí o win-sup. Kiwi Kaki quase foi para a final. Eu acho que, inclusive, se o Kiwi Kaki tivesse na final... Não teria durado tão rápido assim, né?